Moradores de Matlhemele, no distrito da Matola, satisfeitos com as obras de eletrificação daquele bairro. Eles revelam estar à espera de energia elétrica já há muitos anos. Nós nos sentimos bem quando nós a vermos postos, porque essa zona, começamos há muito tempo, à espera de energia. Ficamos muito felizes quando vimos a montarem postes, mas estaremos mais felizes ainda quando virmos os fios, pois haverá certeza de que teremos energia elétrica. Com a eletrificação, eles dizem que vão ultrapassar problemas domésticos e alguns até já pensam em desenvolver pequenos trabalhos. Ficamos mal, porque sem energia, praticamente mesmo para ter o carril é muito difícil, porque temos que usar o dinheiro imediato. Não há como conservar o carril em casa, porque não temos energia, temos que andar atrás de congeladores de gás, há muitos gastos só para carregar o telefone, tem que usar painéis solares, são muitos gastos. E mudança vai ser a máxima, porque há de haver muitas coisas a mudar. Temos muitos projetos, porque com a energia há que fazer o serviço de aceleraria. A nossa vida vai mudar, porque teremos acesso a muita informação pela televisão. Há muita coisa que não acompanhávamos por falta de energia. Para ver televisão, devemos ir a Machava Só Simol, por exemplo, a fim de ver um jogo de futebol e outras coisas que nos interessem. A eletrificação do bairro de Machamele está inserida no projeto de expansão da rede elétrica na província de Maputo, orçado em perto de 200 milhões de meticais.